Olá, bom dia! Programa de apoio às micro e pequenas empresas, o Pronamp, já liberou mais de 30 bilhões de reais em créditos e deve ter uma nova fase. Estudantes podem renegociar as dívidas do Fies, novas regras para o acordo já estão valendo. E veja também, o governo reforça que a compra de vacinas contra a Covid-19 só será feita após eficácia comprovada. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020. O Brasil em Dia está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo vai lançar a terceira fase do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Mais de 30 bilhões de reais já foram liberados em empréstimos para ajudar os pequenos empresários durante a pandemia. Com a pandemia do novo coronavírus, muita gente fechou as portas ou atrasou para pagar os aluguéis. E o seu Paulo viu a receita da imobiliária dele cair. Para manter o local de portas abertas, ele recorreu ao Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Isso nos ajudou muito. O dinheiro que vem em boa hora, dinheiro barato, com juros de R$ 2,25 da Selic e R$ 1,25 ao ano, com 36 meses de prazo para poder pagar. O Pronamp está disponível para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. No total, foram liberados mais de R$ 30 bilhões em empréstimos durante a pandemia. Um programa que, segundo o Ministério da Economia, pode continuar apoiando os pequenos empresários e, por isso, deve ser ampliado. Uma terceira fase está em negociação. Estamos nas últimas conversas para que nós tenhamos mais uma tranche, mas aí com uma alavancagem de quatro vezes, estendendo mais recursos. E que nós acreditamos que, dado o ritmo de concessões nas últimas semanas, que isso aí será suficiente para atender totalmente a demanda existente hoje no mercado. Na nova fase, os juros devem ser um pouco mais altos e a perda a ser coberta pelo governo será de 25%, em vez dos atuais 85%. O que nós estamos vendo é que esse dinheiro está sendo muito bem usado, seja para garantir a sobrevivência dessas empresas, seja para ter capital de giro agora na retomada, seja até, em alguns casos, para usar uma parte desse dinheiro para melhorar as operações e ganhar em produtividade. E a Caixa libera hoje o saque em dinheiro do auxílio emergencial para quase 4 milhões de trabalhadores nascidos em novembro. O grupo faz parte do ciclo 2 do calendário, que já teve o pagamento depositado na conta digital. Já a segunda parcela de R$ 300,00 do auxílio extensão será paga nesta quinta para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 4. Novos diplomatas brasileiros se formam hoje no Instituto Rio Branco e o presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco desta cerimônia. A gente vai agora ao Itamaraty conversar com a repórter Selma Dias, que tem as informações para a gente. Oi, Selma, bom dia para você. Oi, Roberto, bom dia a você e também para quem está conosco. Olha, são 27 novos diplomatas que agora vão representar os interesses do Brasil lá fora, cuidando de assuntos importantes como segurança, paz, direitos humanos, política, economia e também finanças. Aqui no Itamaraty já está tudo pronto para o início desta cerimônia. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar. A formatura vai acontecer nesse espaço e o presidente Jair Bolsonaro deve participar desse evento. No final, ele deve também condecorar algumas personalidades que se destacaram em diferentes áreas de atuação com medalhas de honra da diplomacia. A previsão é que o presidente permaneça aqui no Itamaraty até o início da tarde. Depois disso, a agenda segue lá no Palácio do Planalto, quando ele receberá ministros e autoridades. Às 5 da tarde, ele participa da cerimônia alusiva à modernização de normas regulamentadoras do trabalho. A gente sabe que esse é um assunto bastante importante do governo. Desde o ano passado, ele vem atuando aí para desburocratizar e modernizar a legislação trabalhista. Então, a expectativa é que a revisão de outras normas também sejam anunciadas nesse evento. Roberto, com você. É isso mesmo. Cerimônias que a gente transmite ao vivo. Obrigado, Selma. E nesta quarta-feira, no estado de São Paulo, o presidente acompanhou o início de mais uma etapa da construção do primeiro submarino nuclear brasileiro, a montagem do reator. Ele foi conhecer o Centro Tecnológico da Marinha, responsável pelo projeto. Atualmente, apenas cinco países detêm a tecnologia de submarino nuclear. Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia e França. Com o programa da Marinha, o Brasil será capaz de projetar, construir, operar e manter submarinos com propulsão nuclear. A montagem do reator contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui é uma coisa fenomenal. Poucos países do mundo podem ter isso aqui e levar com seriedade e com falta de recurso, que foi uma constante nos últimos anos, ainda um pouquinho existente em nosso governo. Esta placa de aço é a pedra fundamental do projeto do submarino nuclear. Com quase oito toneladas e meia, ela será a base do reator nuclear, que será montado neste espaço para ser testado de forma segura. A previsão é de que o submarino Álvaro Alberto fique pronto em 2034. E, além de reforçar a área da defesa, vai contribuir também para trazer tecnologia para outros setores, como medicina, geração de energia elétrica e enriquecimento de urânio. 2034 é uma meta, mas ao longo do caminho, outros benefícios estão sendo alcançados e sendo transferidos para a sociedade. E foi inaugurada em Campinas, também interior de São Paulo, a primeira de 38 estações do Complexo Sirius. A tecnologia do acelerador de partículas é capaz de ajudar em várias descobertas científicas, inclusive de medicamentos capazes de tratar o novo coronavírus. O Complexo Sirius, em Campinas, é o único desse tipo na América Latina e um dos mais sofisticados do mundo. E a estação Manacá, inaugurada nesta quarta-feira, é voltada a experimentos biológicos, que podem ajudar em várias áreas, como o combate ao novo coronavírus. Eles vão trazer agora cristais que têm não só a proteína do vírus, mas também os candidatos a remédio, que são moléculas de outros tamanhos, que aí a gente vai poder ver aonde ela vai. E aí isso vai funcionar como um remédio contra o vírus. O acelerador de elétrons Sirius produz um tipo específico de luz, tão intensa que torna possível enxergar os átomos dos materiais, o que permite avanços na produção de medicamentos, fertilizantes e de fontes de energia renováveis e combustíveis, por exemplo. A estação Manacá é a primeira a ser inaugurada. Ao todo serão 38 estações, que vão receber pesquisadores do Brasil e de outros países. O investimento é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse centro aqui realmente é capaz de levantar o Brasil em biotecnologia e transformar, sim, essa região numa região que seja polo de biotecnologia no país. O presidente Jair Bolsonaro visitou a nova estação e acionou a primeira linha de luz dos Sirius. Ele destacou que o complexo representa um futuro promissor para o país. Todos constroem o futuro. Aqui, realmente, podemos buscar a independência da nossa nação. Porque temos, quando fala-se em vales do silício da biotecnologia, a mais farta e abundante tecnologia do mundo. O governo reforçou nesta quarta-feira que a compra de vacinas contra a Covid-19 só será feita após a segurança e eficácia comprovadas. O Ministério da Saúde acompanha mais de 200 estudos clínicos. O Ministério da Saúde reiterou nesta quarta-feira que o governo acompanha todos os estudos para a vacina contra a Covid-19 e informou que só será oferecida à população quando certificada por órgãos brasileiros. A premissa para aquisição de qualquer vacina, prima pela segurança, eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatória. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro reforçou que a aquisição de vacinas só deve ocorrer quando houver eficácia comprovada. As vacinas, tem que ter uma comprovação científica, tem que ter a sua eficácia. Estamos perfeitamente afinados com o Ministério da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina confiável. Atualmente, o Brasil participa de estudos clínicos autorizados pela Anvisa para o desenvolvimento de quatro vacinas contra a covid-19. A de Oxford, desenvolvida pelo Laboratório AstraZeneca, na Inglaterra, a Sinovac, desenvolvida pela China, a norte-americana Johnson & Johnson e a Pfizer. Segundo a Anvisa, até o momento, nenhum laboratório solicitou registro da vacina. E a agência acompanha informações e dados sobre todos os estudos. O diretor reiterou o compromisso de apenas aprovar uma vacina segura para os brasileiros. O nosso dever constitucional é fornecer a resposta de que esses produtos, tem ou não tem, qualidade, segurança e eficácia. Induzem a imunidade ou não induzem a imunidade. Essa imunidade induzida, ela é específica para o coronavírus, ela vai combater o coronavírus, sim ou não. Após isso, são efetuadas as decisões de compra, não só pelo governo federal, como pelos governos estaduais e municipais, eventualmente. 60% dos brasileiros com mais de 18 anos estão acima do peso. E 40 milhões de pessoas já são consideradas obesas, com riscos para doenças como diabetes e pressão alta. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo IBGE e alerta para a necessidade de alimentação balanceada e exercícios físicos no dia a dia dos brasileiros. Gabriel já pesou 110 quilos e, preocupado com os problemas provocados pela obesidade, começou um tratamento com uma nutricionista e já perdeu 7 quilos. O meu maior objetivo de um tratamento é, primeiro, sair da obesidade para um grau de sobrepeso, ou normal, e, principalmente, reduzir a minha circunferência abdominal, mas sem deixar de comer coisas das quais eu gosto. Gabriel não está sozinho nessa luta contra a balança. A pesquisa do IBGE revelou que, no Brasil, 96 milhões de pessoas com mais de 18 anos de idade estão com excesso de peso. Isso representa 60,3% da nossa população. Entre os brasileiros com excesso de peso, 41 milhões são considerados obesos. Esse percentual mais do que dobrou em 17 anos. As mulheres são a maioria entre os obesos. E o problema do excesso de peso aumenta entre os 18 e os 59 anos de idade. Uma redução só é registrada na faixa etária acima dos 60 anos. O sedentarismo e os hábitos alimentares pouco saudáveis, como o consumo em excesso de gordura e de produtos industrializados, são os principais motivos para o aumento dos casos de obesidade no Brasil. A incidência de várias doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e diabetes, aumentam significativamente com o aumento do índice de massa corporal. A boa notícia para quem está com excesso de peso é que é possível mudar, emagrecer e melhorar a saúde não é uma tarefa impossível. Basta modificar a alimentação e fazer exercícios. Diminuir o consumo de bebida alcoólica, parar de fumar. Então, são diversos fatores que vão contribuir para o melhor controle da doença. Quem tem parcelas em aberto do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, já pode procurar o banco para renegociar a dívida. Foram publicadas hoje, no Diário Oficial da União, novas normas para o acordo. Há descontos de até 100% na multa. As regras valem para contratos firmados até o segundo semestre de 2017, vencidos e não pagos até 10 de julho deste ano. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri